Não, estou filmando, 29 de julho de 2019, eu estou andando por causa da pena, para ver se está, olha aí. Ah, e balança assim, porque eu manco, tá? Tudo bom. Olha o aparelho, olha. Vira aí. Olha o aparelho. Pronto, firmei. Eu andando, troca lá embaixo, só pronta, só pronta, só pronta, só pronta. Fui. 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 Fui.